Adeus Mãezinha Adeus Mãezinha Teus braços, o carinho teu Adeus Mãezinha, o bom amigo Tua ternura, o teu olhar Dizias sempre que sabrias O meu prazer e o meu bem-estar Eu levo-te no coração Com amor e gratuão E pena de te deixar Adeus Mãezinha, o bom amigo Tienes de Rulalú Adeus Mãezinha Jóia sagrada, irmão meu Estuda seu homem, anjo lindo Conserva sempre o riso teu Deus te proteja lá no céu Te dê esperança, te dê vida Tudo é o que não deu Adeus Mãezinha, o meu pequenino Jóia sagrada, irmão meu Adeus amigos, adeus mundo Adeus brinquedos, meu altar Adeus Mãezinha Adeus Mãezinha Adeus Mãezinha 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 Adeus Mãezinha 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 Legenda por Sônia Ruberti